Vem aí, surpresas! É a Globo sempre em movimento! No Big Brother Brasil, você vai conhecer pessoas comuns que têm uma coisa em comum, as diferenças. Meu nome é Emila Araújo, sou gaúcha. O meu é Mayla Araújo. Ela é queridinha da mamãe e do papai. E ela tem carisma, ela tem confiança. Não conheço nenhuma outra pessoa tão autêntica que nem você. Estou fazendo por sempre a vestibular, pretendo cursar nutrição, porque eu sou apaixonada por alimentação. O que eu faço da vida? No momento, nada. Segunda, depois de Além do Amor, vai começar o novo Big Brother Brasil.